Agora a gente dar um basta, nisso mais uma vez, na história da Joelma e também do Leonardo. O Leonardo, covarde, né? Deixou uma faca cravada no peito da ex-mulher, da Joelma. O Leonardo não aceitava o termo da relação. A Joelma, de 33 anos, foi morta na frente dos filhos que gritavam. Viu aquela cena, né? Da mãe sendo agredida antes da morte, com a faca cravada no peito. A Joelma foi sepultada hoje e o Leonardo passou por audiência de custódia. Maria Doßenberg. O Leonardo da Silva Lima, ele continua preso na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e deve passar por audiência de custódia amanhã. O Leonardo foi preso no bairro Portal Caiobá, na rua, horas depois de cometer o crime, enquanto trocava de roupa. Ele trocava de roupa para tentar despistar a polícia, mas não deu certo, foi preso. A Joelma foi morta com nove facadas, facadas no rosto, nas costas, no peito. O velório dela começou na noite de ontem e se estendeu até por volta das 10h30 da manhã de hoje, no cemitério Parque de Campo Grande, na Avenida Senador Filinto Miller. O Leonardo prestou depoimento ontem na DEAN e alegou que cometeu crime porque achava que Joelma tinha um outro relacionamento. Ela chegou a registrar um boletim de ocorrência contra ele em março do ano passado, mas retirou a queixa dois meses depois. Tudo ocorreu na frente dos filhos de Joelma. As crianças foram ouvidas em depoimento na DPCA, Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente, ontem mesmo. A filha mais velha dela, de 16 anos, presenciou as discussões que antecederam as facadas e que, segundo os vizinhos, durou boa parte da madrugada. O filho de sete anos de Joelma estava ao lado da mãe quando ela foi morta. Joelma foi encontrada no sofá de casa com a faca cravada no peito. Rodrigo, volto com você. Obrigado, Vilmari. A gente acompanha, então, a audiência de custódia desse covarde lugar que feminicida é atrás das graças. Covarde que apodreça na cadeia, apodreça na cadeia. A própria delegada disse que ele não teve arrependimento nenhum ao matar a própria ex-companheira.